Então rapaziada voltamos ai que o detonante sai pro filter 1 galera, nossa esse jogo aqui tá difícil pra caraca velho, mas vamo que vamo né Vamo fechar de novo os iguais um pro canal ai, vamo lá, deixa aquele like ai, compartilhe com os amigos e não esqueça de também acompanhar as redes sociais e a descrição do vídeo ok Cielos, safe on filter é... Sim, impressionante, um virus genéticamente programável para acabar com tudo e com todos Imagina um arma capaz de atacar exclusivamente a povos e grupos étnicos concretos, de acabar com continentes enteros, salvo os elegidos E os brotes que temos estudiado? Cobais humanos, obviamente Hemos seguido a Fagan até esta catedral abandonada Según Mara, aqui é onde Rumer tem a seus prisioneros, a os indeseables Alec Kavanaugh é o jefe e proporcionava a Fagan os cobaias humanos para experimentar as distintas formas do virus Agora o mesmo Fagan está prisionero em alguma parte das catacumbas A Interpol sabe algo de Mara? Desde sua huida, deixou um rastro de cadáveres desde o laboratorio até a Europa do Este Agora ha desaparecido Tampouco hai señales de Rumer A destrucción da base ha feito ocultarse a toda a organización Hemos destruído todos os laboratorios de Farcon que producían o virus Pero non temos encontrado os ordenadores que secuenciaban o ADN do virus Tendrás que sacárselo a Fagan Tu equipo non... Non quero un sustituto para Lian Está bem Eu mesmo te levaré a la zona de ataque Nuestros laboratorios han sintetizado uma mínima quantidade de vacunas Proporciona uma a todos os cobaias humanos que encontres Informame por radio en cuanto encontres a Fagan De acordo Comenzamos aqui Comenzamos no telado que maneiro Opa, temos companhia Tem um cara aí dentro, eu não estou vendo ele, mas está aí dentro Mas ele me enviou Viado, vai pôr um pouco de sangue de mim Vamos ler os objetivos Eliminar 10 cientistas Administrar antídotos em 6 cobaias humanas Buscar uma tarjeta Buscar uma tarjeta Tarjeta seria o que? Cartão, né? Ah, cartão de segurança Buscar entrada dos catacumbas Opa, 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 opa Tem um médico para o rapaz Turned com poner o rapaz Fe didn't go as farin Aiúda me Aiúda me Ajude-me Um candanguinho aqui ó, até vi já caramba, era um tiro que eu tinha, um tiro que ele, tenta usar um pouco, um taser um pouco para poder, o que é isso, fechado eletricamente necessita de carratar chora mais droga porra, mentira toma, mantido fica abaixado ai hum hum o vagabundinho ali a paz chegou para ajudar a relaxa e bem pouca munição nessa fase mano eu tô vendo o maluco lá dois cientistas mano quebrado aqui filho mas não tem um naipe tem viado não vai fazer correr atrás não vai se os imundos usando experiência com mano seus lixos coletiva prova de bala pk ainda bem agora eu tô saf munição temos companhia temos companhia na virada temos companhia a manhã vocês são patéticos fizeram gastar munição pra caramba esses otários mano 12 caribe 45 45 agora economizar um pouco da munição principal a filha da mãe já tirou em mim vai lá boa nossa que lindo que tiro lindo mano o 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 Obrigado.